As tuas faces de Eva, a bela e a fera, Um certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil, não foge a luta, E nem sou de cama, vive a mulher. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. 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 Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, O sexto sentido maior que a razão. Festa do Dia Internacional das Mulheres no Clube Comari. Estou aqui ao lado do presidente Marco Barreto. O presidente Marco Barreto fazendo um balanço desse dia maravilhoso. Aliás, principalmente pela manhã, com um dia bonito. Clareou as coisas e a festa foi uma beleza. Verdade, papai do céu ajudou a gente. Parabéns a todas as mulheres. Como já dizia o filósofo, quem educa um homem, educa um homem. Quem educa a mulher, educa a geração. Então, parabéns a todas as mulheres. O Clube Comari está aqui desejando a todas vocês um dia maravilhoso. E a nossa diretoria, Marcelo, estando aqui, estamos aqui à disposição de todos os associados para dúvidas, sugestões, reclamações. É isso que é o espírito da nossa diretoria, o espírito do Clube Comari, o Clube Família. Marquinhos, providencialmente, depois do Carnaval foi um grande sucesso. Nós temos esse evento também como um grande sucesso. E, talvez por uma coincidência, o único evento que envolveu a mulher na semana, na sua semana, que é a semana do Dia Internacional da Mulher. Então, muito feliz, realmente, a diretoria do Clube Comari nesse sentido. Verdade. A diretoria do Clube Comari, como bem você falou, o Carnaval foi um grande sucesso. Não tivemos um senão, Marcelo, um senão. Todo mundo elogiando, todos elogiando, papai, mamãe, vovós, titis, todo mundo brincando, se divertindo no espírito do Clube Comari. E, logo na sequência, tivemos o Dia Internacional da Mulher, nessa semana toda de preparação, culminando com hoje, com as nossas festividades, em homenagem à mulher. Bom, e o mês de abril também, eu acredito que já esteja sendo esboçado algumas coisas que nós temos aí feriados importantes e o Clube, com certeza, estava cheio. Com certeza. Temos aí, vamos voltar com a Festa Team. A garotada pode estar preparada aí que vai vir de novo a Festa Team e outros eventos mais que já estamos em fase final de preparação. O nosso diretor social, que é o Fábio Costa Velho, já está finalizando. Então, o associado pode ter certeza. Daqui para frente, estamos também, Marcelo, finalizando o nosso calendário anual de atividades. Isso aí é um respeito que nós estamos tendo para o sócio de informá-lo para que ele se prepare, se programe durante todo o ano para participar das atividades, dos eventos dentro do Clube Comari. Marquinhos, mais uma vez, muito obrigado pela atenção ao Esporte Cidade, à TV Cidade e parabéns ao Clube Comari. Nós aqui agradecemos e deixando aqui, mais uma vez, convidando os associados a estarem presentes, a nos ajudarem a administrar o Clube Comari. Música 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 Por isso não provoque, é cor de rosa choque Não provoque, é cor de rosa choque Não provoque, é cor de rosa choque Por isso não provoque, é cor de rosa choque Não provoque, é cor de rosa choque Não provoque, é cor de rosa choque Gata borranheira, você é princesa Trondoque é uma espécie em extinção Por isso não provoque, é cor de rosa choque 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 Não, 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 não. Carta porranheira, você é princesa, trondoque é uma espécie em extinção. Isso não provoque, é cor de rosa choque Não provoque, é cor de rosa choque Não provoque, é cor de rosa choque Isso não provoque, é cor de rosa choque Legenda por Sônia Ruberti